Ele tinha um gosto classe média Adquirido lá na banca dois irmãos Onde trampava segunda a sexta pra comprar o pão E umas revistas especiais, oh que demais Som três, overal, bis, revista sete Gibi do Hulk e manequim com a mulher Tinha que juntar um mês ou dois Para comprar um filme de tufo O disco raro de Tom Zé Os vinhos tintos e a oitava sinfonia de Malé Comprou CDs usados Chegaram pelo correio depois de um mês Enquanto li a pele de camis A caixa chegou Felipe Glass, oh que beleza Depois o clube da esquina Ele ouviu a tarde inteira Tomando mancha pulmão Porque o vinho se acabou Mas quando ouviu o trem já de Pendereque Ficou duas semanas sem dormir Porque o CD polonês era uma fortuna E a cota do aluguel ele não pôde suprir Ele tinha o gosto classe média Adquirido lá na banca dos irmãos Onde trampava segunda a sexta Pra comprar o pão E umas revistas especiais Oh que demais Oh que demais